Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Quando ele tava começando, na época que eu era da Tione... Ó, ó... Os caras tentaram o B, já matamos o primeiro, isso é bom... Nossa, não me pega, vai! E a Galaxy Racer vem de Chalzi, Joel, Deson, Plissin e Disco Dopplan. Cara, esse time da Galaxy Racer joga, viu? Olha aí, ó... Tô falando pra vocês, esse time joga, velho. Cara, confesso pra vocês... Nunca vi... Nunca vi esse time da Sharks jogar, velho. Eu nunca vi esse time da Sharks jogar. Bom dia, garotinho. Como tá? Como sempre, tu cai nos papos do Gal no ar. Feliz pelo campo com BRH, JBT, Parabéns e Foguete não tem fé. Ó, a Sharks tá top 69 mundo e Galaxy Racer tá 68, velho. Já avisou. E agora, se não fizer um milagre, vai ser duro. Acertou. Combou com HE. Beleza. Nossa! Começou a complicar pro TR, hein? Que beleza, JTNT! Olha, tá acontecendo, guys. O foda é esse cara ali no L, ó. O Plissin no L tá muito bem posicionado, velho. Beleza, o Realzinho já escutou. Dá pra aparecer junto. Ó, de novo. Nossa! Nossa, Realzinho! Que beleza, garotinho! Clica, clica pra dar pra avorajar. Avança. Que beleza, Lucão. Aí você cobriu o que sabe, garotinho. Vem, vem, vem. Vem desavisar. Sem camisa? Ele vai entrar numa chacra de um barrigudo desse, ele vai achar pra ele, velho. Botando o Bangu na roda, 3x0 no Boa Vista, Botafogo ficou marcado na história. E no Rio não tem outro igual, Botafogo campeão estadual. Cara, posso falar coisa? Você não me abala, não, cara. Você não me abala, não, velho. Que beleza, Realzinho. Segura agora, 46. Beleza. 11 e 4 tem game, papai. 11 e 4 tem game, papai. Ah, mas galera... Não é assim que funciona não, porra. Tem que prender. Imagina, se todo mundo cometesse um crime, fosse lá pra matar o cara. A gente ia viver numa selva. Não, não é assim que funciona não, galera. A gente tem que jogar de acordo com as regras. Beleza, 11 e 4, o que eu falei? Qual é a regra aí, galera? Ele não morde não, viu? Fumaça ele não morde não. Só quando ele tá com fome que ele é mais perigoso. Mas, de resto... F. F. É, aqui é ir pro próximo mapa, velho. Piquezinho nosso, uma vertigo. Uma vertigo. Esperamos que seja melhor, velho. E aí, isso aqui é pra você, velho. Isso aqui é pra você. Esse timezinho aí... Você pode ter acordado, você que não acompanhou com a gente aí. A gente já viu umas duas spring que esse Galaxy Race jogou. Esses caras jogam CS, velho. Esses caras jogam CS. É jogando playoff contra Big. É contra Fnatic. É essezinha que brota, né? É timezinho cascudo, velho. O Galaxy tá 8 jogos sem perder vertigo, velho. Cara, e eu vou te falar, velho. Mas o Galaxy tá 0 jogos sem ganhar da Charts na vertigo, velho. Até porque nunca se enfrentaram, velho. Tá frio esse café. Eu dei um golinho aqui e me abalei, Phelps. F. Nossa senhora. Esse aí perdeu no tempo ainda, né? Que jeito de perder o jogo, hein? O round. É. O foda é que o pistol da Charts... O pistol da Charts tá muito telegrafado, velho. Dois pistol de TR, velho. Esse, ó. Plantou já tá bom, velho. Plantou já tá bom, velho. Beleza. Vai, faz mais um... Que beleza, Realzinho. Mata também. Vai pro Ace, Realzinho. Agora você fala assim, ó. Galera, fica pro After. Eu vou embora. Isso, isso. Não para, não. Não para, não. Vem pro Ace, garotinho. Que beleza, hein? Que Glock. Então, tá vendo? A Charts teve que tirar na skill, velho. Tanto na Mirage, como agora, eles conseguiram, velho, dar informação... Ó, 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 ó. Olha pra trás. O Murphy. A mãe de vocês falava isso, porque eu também... Opa. Calma. Beleza. Muito bom. Os Mike tão confiantes. Esse Joel, ele é a mais, velho. Pina, Joel. Pina, Joel. Pina, Joel. Tentou, né? Granadinho na mão. Que delícia. Faz teu nome, Punk. Faz teu nome, garotinho. Rasga ele. Que beleza. Que beleza. Que delícia. Que delícia, papai. Aquela meia comprazinha aqui, velho. Ai. Seria bom tirar essas armas, viu, velho. Seria bom tirar essas armas, velho. E eles vão, velho. Vai nele. Vai atrás do... 2x3. Eles têm que ir. Não tem jeito, velho. Calma aí, Zebais. Deixa o JNT. Cara, caiu na hora, velho. Ué. Ué. Beleza. Beleza. Eu vou botar outra W. Desconfia, desconfia. DT já prepara o pano, F. Nossa, velho. Beleza. Não pode, não pode, não pode, não pode. Nossa, o cara ia a linha 3, velho. Você merece o mundo inteiro de todas as boas. T, N, J, B, T, X. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, velho. É, velho. Beleza. Não plantou. Não plantou. Não, vai. Entregou. Você entregou, Doplan. Você podia ter feito no Lurk direito. Ele entregou. É ter calma. Linda flash. Beleza, Hellzinho. Calma, calma. Tem mais flash? Melou. Melou. Beleza, a guy pegou. Agora o AWP vai na frente. Clica, AW. Achou. Já descobriu. Beleza, Punky. Beleza, galera. Que hit. Caralho, o disco entregou muito. O disco... Entrega. Opa. Parecia que ia dar ruim. Parecia que ia dar ruim. Deu bom pra caramba, velho. Deu bom pra caramba, velho. Não deixa crescer, não. Não deixa crescer, não. Para a mira. Para a mira que ele vai aparecer, velho. Beleza. Fomos pra B com o Lurkzinho. E aqui, a diferença do Lucãozinho pro disco, é que o Lucãozinho é brasileiro, velho. Então ele sabe marotar, tá ligado? Olha ali, ó. Olha como ele vai atrasado, ó. Ele já avisou. O cara tá chegando, galera. Já saí da A. Não dá mole que eu tô marotado. Ele tá falando assim. Tira a cara, velho. Tira a cara que eu tô marotado, velho. Tira a cara, velho. Morreu. Ué. Ué, Lucão. Beleza, galera. Manda um salve pra Franca, interior de SP. Mostra pra você que você é o rei do piso do dia 21 do 6. Um agressor da moda favorito. Pra que serve o holding de Knife? Pra decidir quem vai... Quem ganhar, escolhe o lado que quer começar, porque é o terceiro mapa. Então decide na faca. RGB, obrigado pelos dois Bs, velho. Não tem que mandar beijo pra Gádia, P, que nóis tá sempre aqui. Um beijo pra Gádia. Sim, velho. Um beijo pra Gádia, P do Biscoito, Takahashi e toda a galera, velho. Pradinho, obrigado pelos nove meses. 2x1. A gente tem defuse. Já clicou. Mas fica na frente dele. Defuse, eu nunca critiquei punk. Vou pegar nele, velho. Bt, feliz de estar com você nesse momento. Você sempre falava, tenho que aproveitar as oportunidades. Isso serve para todos. Aproveite todas as oportunidades como endorfina e serotonina que ajudam a sentir bem e controlar a respiração. TNJBP maior que 3. Ah, é real, sim, jogou, viu? Que flash, velho. Era mais um frag pra gente, ia ficar 4x2. Nossa, retake duro, velho. Sem defuse ainda. Duríssimo, velho. Cara, um forçado desse, o time tinha que entrar num acordo de... Alguém tinha que ter um defuse, velho. Que é muito duro, tá ligado? Você até mandar bem e não ter um defuse pra finalizar o round, velho. Gente, ótima semana para nós. Comecei a semana bem. O meu SGBB pediu para atualizar e deu ruim pra abrir. Beleza, é o AW, é o AW. Aquele não arruma mais nada, não. Defuse, é Ice, é Ice, é Ice. Isso pra começar a finalizar. Meu prime é seu garotinho. Obrigado, deu 12k. Que good. Que good. Beleza, velho. 3x2, só que os caras estão ganhando muito clutch. Não pode brincar, não, velho. De novo, 3x2. Salve, BT. Tá bonito hoje. Obrigado, velho. O que você acha da ideia de fazer live, hein? Uma banheira só de boquim? Eu vou fazer. De biquíni, não. Mas eu vou fazer um hot tubzinho, velho. Já tem a piscininha já, velho. Davi já arrumou pra mim, velho, a piscininha. Vamos. Salvei, garotinho, joga naquela ATMJ. Oxe, beleza não, buguei. Segue, relaxa. Sempre acontece esse meu bug. Esse meu bug de ver o mira achar que eu tô torcendo pro time que tá mirando. Dizendo que o melhor São João é o de campina grande e blá blá blá. O melhor São João é o do Bertê, onde o chat comeu a vontade. Humilho. Aí é burro. Consegue um plant, hein? Não para não. Não para não. Ajuda todo mundo que tá chegando novo. O realzinho, velho, ele tá abrindo... Tudo bem? A galera do... Se você fosse uma testa de basquete, eu faria 500 pontos em um tempo. Oxi. G, 3, número gofreu e li. Não, sai fora. Eu seria a tabela aqui. Tu bate e volta. A cesta aí... A cesta é contigo, velho. 3x4. 3x4. Beleza. Beleza, Lucãozzi. Que isso? Massa. Eu comecei aí, velho. Falei que tu não sabe mesmo. Beleza. Calma. Calma. Parou agora. Parou. Não, 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 não. Não é aí que não pode, meu irmão. Tá um 5x4, x3. Para. Para tudo que você tá fazendo. Já tá beleza o round. Tá bom. Mas eu vou te falar. 3x3, vantagem de TR também. Vantagem de TR também. Calma, calma. Parou. Lucãozzi. O Lucãozzi tá nesse momento. Peraí, peraí, peraí. Eu marotei. Segura aí, fera. Eu marotei. Dá uma segurada. Aí, galera. Então relaxa. Olha como ele vem. Salve o B. T. Meu rei é essa fancão. Tá parecendo a biqueira que o Lindinho frequenta. Tá, velho. Só tem nóia e corno. Não desce. Ué. Salve, moreno. Que saudades. Que saudades, velho. Fica bem, viu. Tamo junto, Ciro. Obrigado, velho. Tem JJJJH. Te amo, viu, Ciro. Obrigado, fumante derby. Vai não, velho. Aí é uma marotada que o... Cara... Beleza, beleza, velho. Mas aí é que tá, velho. É uma marotada que não marota, velho. Aí é uma marotada. O cara que pega um espaço que ele tem no ano não, viu. Chega até o olho aí de novo, BT. Pegando a energia boa pra começar a semana ainda melhor. Abraço. Obrigado, Márcio. Que good. Então fica quietinho, fica quietinho, Jota. Deixa o real jogar. Fica quietinho. Fica marotado. Não, aí os dois aparecem fica difícil. Aproveitando que tô aqui, manda só mais um salve. Esse vai pro vício. Esse adora morrer com as utilitárias na mão. Obrigado. Porque assim... Quando fala que eu zico, é o zico. Mas que eu dou sorte, eu dou. Então se tu tá rico, eu tô na good. Porque mais gente vai conhecer o canal. Vai ficar porque você vai dropar a subgift. Vocês estão prontos para ver a mim? B, R, perder? Vocês estão preparados pra ver o botalho ficar... Os pateta, eu vou ter uma úlcera, velho. Opa. Dá mole não, vai vir base. Mata o da base, punk. Calma, marotamos na smoke. Marotamos. Acabou. Beleza, realzinho. Acabou.